O que é o gol do Luverdense? Com camisa número 8, estava esperto à frente da área. Aproveitou a sobra, a bola mal rebatida pela defesa, dominou e bateu no canto esquerdo do Érico. Colaborou o montinho, hein? Acabou dificultando as coisas para o goleiro tricolor. Balança as redes do Baraunas aos 41 minutos do primeiro tempo, fazendo 1 a 0 para o Luverdense no Nogueirão. O Washington foi frio no domínio e certeiro no arremate. Buscou o canto esquerdo do Érico para mudar o placar pela primeira vez no jogo.